Na segunda rodada do Campeonato Rondoniense 2023, o Guaporé Futebol Clube recebeu em casa o Giparaná Rondônia. A bola rolou neste domingo no estádio Cassolão, pelo Campeonato Rondoniense. O Guaporé enfrentou o Giparaná. O jogo aconteceu no período da tarde e foi transmitido pela TV Guaporé e pelas redes sociais do clube. O resultado final do jogo não agradou nenhuma das equipes, tendo em vista que o resultado final foi de empate. 0x0. O Guaporé precisava da vitória em casa para amenizar o prejuízo, mas agora que ficou o empate, precisará de uma vitória fora de casa para recuperar os pontos perdidos na partida. Já o Giparaná ficou com a sensação de que poderia ter voltado para casa com a vitória e manter a liderança do campeonato, pois teve as melhores chances de gol. E no final da partida, finalizaram com um jogador a mais, tendo em vista que o Guaporé estava com quatro desfalques para a partida desse domingo. E ainda teve um jogador, o Robinho, saindo por lesão aos 38 minutos do segundo tempo. Com o resultado final da partida, a torcida vai embora sem o grito de gol. Com o resultado final da partida, a torcida vai embora sem o grito de gol. Com o resultado final da partida, a torcida vai embora sem o grito de gol. Com o resultado final da partida, a torcida vai embora sem o grito de gol. Com o resultado final da partida, a torcida vai embora sem o grito de gol. Com o resultado final da partida, a torcida vai embora sem o grito de gol. Com o resultado final da partida, a torcida vai embora sem o grito de gol. Obrigado.